Fala galera, mais uma aqui, eu sou um colecionista nacional Mais um vídeo com vários personagens aqui do Mortal Kombat 5 personagens do Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4 e até os 5 Eu também gostei Vários personagens, muitos aqui É muito difícil de contar, de perseguir né E tem personagens que também lembram de Mortal Kombat Os personagens aí E vem, eu vou estar fazendo um vídeo aqui Bem, eu vou escolher, sabe quem vai jogar? Hoje eu vou escolher o Shao Kahn né Porque eu me confundo Eu chamo o Shao Kahn de lá Mas não é o Shao Kahn mesmo Ó, tem vários Shao Kahn Eu escolhi o Shao Kahn no Mortal Kombat 2 Vamo lá Cadê Shao Kahn? Cadê Shao Kahn? Ele aqui Shao Kahn que mostra o Kombat 2 e 3 Pera Olha Olha Ó Tô jogando contra quem? Tomb Cyro Eu acho que é Não vai ganhar Jimmy não Nossa Filho da puta Filho da mãe Filho da filha Eu só não vou Ó, droga Vamos, quem sabe, sou Shao Kahn Oro da marreta Não sei se es applauding cima Agora eu vou conseguir ver se eles parecem muito, é muito difícil ganhar a partir desse jeito né, boa, agora pode ser de boa, porque eu sei que... Obrigado. 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 Obrigado.